Fim, faça de volta que o tempo passou, de que tudo entre nós terminou, de que a vida não continuou pra nós dois, caminhemos, talvez nos vejamos depois. Fim, faça de volta que o tempo passou, de que o tempo passou, de que o tempo passou, e aeste, ok, eu, e S, 1, 2, ok, eu, 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 e therei a tudo Que tivesse o papai para outros tempos de criança Eu não sei o que a gente cresce, mas eu sei que eu não vi esta aviança Eu não sei o que a gente cresce, mas eu não vi A cidadezinha onde eu nasci São Paulo, Potemir, Caixão, Deus eu era tão feliz Com o teu menino que caí Que saudade da professoria Que me ensinou o pé a paz Onde andará Maria Zia Meu primeiro amor onde andará Que eu igual a toda menina Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pelas calçadas Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Antigamente o brasileiro era feliz e não sabia Antigamente